Há 25 anos, a Vila Princesa surgiu no entorno do depósito de resíduos urbanos, lixo, da BR-364 a 15 quilômetros do perímetro urbano da capital. Aproximadamente 400 famílias moram na vila, sendo que a maioria vive da coleta de recicláveis. Era final da manhã de sábado, por volta de 11h40, pessoas que trabalham aqui no depósito de lixo, de recicláveis da Vila Princesa, dentro ainda do perímetro urbano de Porto Velho, pela BR-364, ligaram para o número 190 da Polícia Militar. Por que eles ligaram? Eles contaram o seguinte para os policiais, que estavam trabalhando, coletando recicláveis, quando uma das pessoas que faz essa coleta, aqui na Vila Princesa, achou uma sacola. Essa sacola, de cor preta. Então, todas as sacolas que vêm aqui, que os caminhões deixam, o pessoal abre para ver se há recicláveis, plástico, alumínio, enfim. Quando abriram essa sacola, todos que estavam ali no local trabalhando tiveram uma surpresa. Encontraram uma criança. Todos ficaram extremamente apavorados com toda essa situação e, imediatamente, já chamaram a polícia, ligaram para o CIOP. Policiais do 1º Batalhão, que é a área aqui do 1º Batalhão, vieram até o local e constataram mesmo que uma criança foi encontrada. chamaram a perícia técnica, também chamaram o pessoal do Instituto Médico Legal do Rabecão. No local, os peritos criminais constataram que esta criança teria três meses de vida, uma criança do sexo masculino. Ainda fizeram outros exames para ver se havia perfurações, pode ser tiro, faca. Não havia essas perfurações, mas exames mais detalhados serão realizados agora no Instituto Médico Legal. Aqui na Vila Princesa, todos ficaram horrorizados com este achado. Aqui já aconteceram outros, mas de fetos, crianças que ainda estavam em gestação, mas já com três meses de vida, um bebê do sexo masculino, isso causou a todos muita tristeza, muito medo também, de de repente você estar trabalhando e encontrar aquela cena de uma criança de três meses no estado em que foi encontrada. Já teve gente que achou o moleque aí dentro, mas que eu, de perto mesmo, que eu vi, foi só isso aí. Então o senhor fica muito triste com isso? É, cara, pelo menos é uma tristeza, né, cara? Muito triste mesmo. Porque isso aí não é mãe nem é pai, isso aí é uns bichos. É, porque ninguém deve fazer isso, nem com gente grande vale criança. Porque uma coisa dessa, eu acho muito desnaturada, é uma pessoa muito desnaturada, ela fazer isso com a criança, entendeu? Se não queria a criança, por que engravidou, por que não inventou e tal? Foi horrível esse mesmo, porque uma criança e tal, um bebezinho ainda. Triste, né, pra gente e os pessoal que cata aqui, é complicado, né? Fica, não dá nem pra falar. Você fica emocionado, tá vendo? Você tá bem emocionado. Sem palavras, uma coisa dessa, uma barbaridade. A polícia agora, a Delegacia de Crimes Contra a Vida, Homicídios, está investigando este caso. Possívelmente, este bebê chegou em um dos caminhões de coleta. Se levantou, se poderia ser aqui das áreas próximas, dos arredores, mas possivelmente, provável que este bebê teria chegado, a sacola teria vindo em um dos caminhões coletores de lixo, que fazem a coleta pela cidade. Como eu falei, a polícia está investigando este triste caso. Com imagens de Edinaldo Quequer, Paulo Mota, para o Balanço Geral. Com imagens de Edinaldo Quequer, Paulo Mota, para o Balanço Geral. Com imagens de Edinaldo Quequer, Paulo Mota, para o Balanço Geral. Com imagens de Edinaldo Quequer, Paulo Mota, para o Balanço Geral. Com imagens de Edinaldo Quequer, Paulo Mota, para o Balanço Geral. Com imagens de Edinaldo Quequer, Paulo Mota, para o Balanço Geral.